Alta Peça No puzzle de armar Caquinhos de fragmentos De momentos desatentos, não Há tempo de juntar Fragmentos de momentos desatentos, não Dá jeito de colar Falta Peça, Peça, Coração No puzzle de armar Não dá pra juntar Não dá pra colar Mesmo que eu erre O enredo, a canção A história de alguém Mesmo na febre da imaginação Fique com, fique bem Fique com, fique bem Coração, ficção Coração, ficção Coração, ficção Fique com, fique bem Fique bem, fique bem Personagem viaja na ficção Aflito e ilusir Desculpe, mas não me interessa Essa sua peça, não Me peça pra aplaudir Não me interessa Essa sua pressa, não Se esqueça de sentir Personagem viaja na ficção Aflito e ilusir Não pode sentir Não pode sentir Mesmo que eu erre Mesmo que eu erre O enredo, a canção A história de alguém Mesmo na febre da imaginação Fique com, fique bem Fique bem, fique bem Coração, ficção Fique com, fique só Coração, ficção Fique com, fique só Fique com, fique bem Fique bem, fique bem Fique com, fique bem Fique bem, fique bem Coração, ficção Fique com, fique só Coração, ficção Fique com, fique só Fique com, fique só Fique com, fique só Obrigado.